GW que ta cantando e hoje tu corre perigo Sexo agressivo, sexo agressivo Piroca na putiane, por menor que é envolvido Acende o balão, que o chefão quer relaxar Vai, acende o balão, que o chefão quer relaxar Tira a roupa, froze, cujo bicho vai pegar Tu escolhe a posição e tu vem da melhor forma Vai sentando toda torta Vai sentando toda torta Vai sentando toda torta Vai sentando toda torta Tira a roupa, froze, cujo bicho vai pegar Tu escolhe a posição e tu vem da melhor forma Vai sentando toda torta GW que ta cantando e hoje tu corre perigo GW que ta cantando e hoje tu corre perigo Sexo agressivo, sexo agressivo Piroca na putiane, por menor que é envolvido Sexo agressivo, sexo agressivo Piroca na putiane, por menor que é envolvido Acende o balão, que o chefão quer relaxar Vai, acende o balão, que o chefão quer relaxar Tira a roupa, froze, cujo bicho vai pegar Tu escolhe a posição e tu vem da melhor forma Vai sentando toda torta Vai sentando toda torta Tira a roupa, froze, cujo bicho vai pegar Tu escolhe a posição e tu vem da melhor forma Vai sentando toda torta